Olá, voltei. Gente, voltei porque como eu havia prometido pra vocês, eu vim mostrar pra vocês ou falar o resultado da bebida caseira para o crescimento dos cabelos, certo? Que já faz mais de um mês, tem mais de um mês que eu tô tomando o vinagre. Na verdade, eu vou falar, vou ser sincera pra vocês, eu passei a tomar uma colher de sopa de vinagre todos os dias pela manhã, não misturei com o mel, conforme pedia a receita, certo? Então, eu passei a tomar só o vinagre, olha, praticamente acabei com uma... como que fala? Sei lá como que é o nome, um frasco, uma garrafa, praticamente acabei com uma garrafa do vinagre. E aí, gente, não repara o cabelo, ai, hoje tá tudo ruim aqui, o cabelo tá ruim, eu tentei fazer aqui a sobrancelha, a sobrancelha tá ruim, mas enfim, não reparem. O importante aqui é o resultado. E eu demorei pra vir mostrar o resultado, porque na verdade eu fiquei na dúvida, porque tinha dias que eu achava que tinha crescido, que os cabelos tinham crescido. Aí tinha outros dias que eu achava que não tinha crescido, enfim, então, por isso que eu demorei pra vir trazer o resultado. Mas, né, eu prometi, vim trazer, e eu vou falar pra vocês que eu acho que o vinagre fez os meus cabelos crescerem sim. E por quê? Porque olha aqui, quem me acompanha aí, a galerinha do Enê, que me acompanha, gente, olha, tem um mês que eu já tinha alisado a raiz do cabelo, certo? Quem me acompanha sabe. Olha, olha como já tá de novo, ó, olha como já tá de novo, porque também eu não passei mais Enê, gente. Eu sou uma benção, né, porque eu acho que tem um mês que eu não passo mais Enê nos cabelos, então, óbvio, né? Então, assim, o que vai crescendo, né, óbvio que não cresce liso, né, gente? Então, eu não me eduquei, né, não fui, sei lá, como que fala? Não fui disciplinada pra todas as semanas passar o Enê. Ai, gente, dá preguiça, não passei. Enfim, olha como cresceu o cabelo. E aí, o outro indício que eu tenho pra mostrar que cresceu é aqui, ó. Dá pra ver? Olha aqui. Olha aqui, gente, não reparem as sobrancelhas, tá? Mas, olha aqui, gente, ó. Essa parte aqui, gente, isso aqui não é o... Isso daqui seria a costeleta. Olha o tamanho que tá a costeleta. Olha, isso aqui não é a parte de trás, não. Tá vendo que a parte de trás tá aqui? Essa é a parte de trás, tá? Então, coloco aqui atrás da orelha, ó. E essa aqui seria a costeleta, que eu não depilei, não raspei, justamente pra mostrar pra vocês. Olha como que tão, olha quanto cabelo. E não tava assim, viu, gente? Não estava assim. Olha quanto cabelo. E tem o outro lado também. Deixa eu ver aqui. Ó, tá vendo, ó? Não sei. Dá pra ver? Tá vendo aqui, ó? Mais a costeleta. Olha como que cresceu, como que nasceu cabelo. Olha. Tem cabelo pra tudo que é lado. Então, assim, e no comprimento, eu não posso falar do comprimento, como vocês sabem, cortei. Mas eu vejo o comprimento do meu cabelo pela raiz, né? Que cresce, o crespo que cresce. E olha como que o cabelo tá crespo, gente. É que vocês não viram antes, né? Então, não vai dar pra ter uma ideia de como que tá. Mas olha como que o cabelo tá crespo. Olha como que tá crescido esse cabelo. Então, enfim, na minha opinião, sim. Aprovado, cresceu. E, enfim. Essa é a minha opinião e o resultado eu tô mostrando pra vocês. Então, eu recomendo. Ok? E, mas enfim, como eu sempre faço testes, gente. Essa semana ainda eu vou vir com uma receita bombástica para o crescimento dos cabelos. Que promete crescer os cabelos com duas semanas. Eu vou... E eu vou voltar ainda essa semana. Ainda não vou fazer esse vídeo hoje. Porque eu não tenho o produtinho. É um produtinho só e o cabelo promete que o cabelo cresce com duas semanas. Aguardem. Então, receita caseira aprovada. Sem o mel. Só com o vinagre. Uma colher de sopa todos os dias em jejum pela manhã. Era isso. Até o próximo vídeo.